Um eleitor das cidades onde haverá segundo turno pode ser preso, mas há algumas exceções. Quem explica pra gente é a Tayhane Ribeiro. A partir de hoje, nenhum eleitor pode ser preso ou detido até o dia 29 de outubro, segundo o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. A única exceção para o decreto é para prisões em flagrante ou em virtude de uma sentença criminal condenatória por crime inafiançável, além de desrespeito a salvo conduto com o Código Eleitoral. No caso de detenção nesse período, a pessoa será imediatamente conduzida à presença do juiz competente, que vai verificar a legalidade da prisão. Caso o crime não se encaixe em uma das três situações, a prisão será relaxada. Bom, e como você sabe, como você já se acostumou, domingo do segundo turno tem uma programação super especial aqui na Band News FM. Já às sete horas da manhã, tudo sobre a abertura das urnas. E aí, às cinco horas da tarde, estaremos nós três aqui acompanhando a apuração dos resultados, ao lado de Eduardo Oineg, Mônica Bergamo, Fernando Schiller e convidados. Além da palavra dos...